Os conflitos que vemos no mundo atual pedem uma atitude direcionada. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre os conflitos, sobre a discórdia, sobre os embates que existem no mundo atual. E é interessante porque no momento em que nós gravamos esse programa, nós estamos diante de conflitos internacionais. Guerras entre países que alcançam escalas cada vez maiores. Mas esses conflitos não se restringem aos ambientes internacionais. Nós encontramos também no ambiente político, nós encontramos dentro dos agrupamentos sociais, nós encontramos dentro das nossas famílias. E é importante que nós entendamos que diante das situações de conflito, o cristão, a pessoa bem-intencionada, de bom coração, ela é, sim, convidada a agir, a se posicionar. Agora, reconhecendo isso, nós precisamos tomar cuidado com o como agir. Porque muitas vezes nós entendemos a importância da ação, mas falhamos na maneira de agir. A importância da ação é inegável. Nós não podemos confundir passivismo com passividade. Nós não podemos confundir a necessidade de, às vezes, silenciar com a indiferença. O silêncio é, sim, muitas vezes, uma ação. Então, nós precisamos agir. Só que na hora de agir, às vezes a gente se equivoca, acreditando que nós poderemos construir o edifício do bem utilizando as mesmas ferramentas e materiais do mal. E isso, simplesmente, não é possível. O bem não se vale de nenhum dos elementos que o mal se utiliza para proliferar, para crescer, para se disseminar. Enquanto o mal ataca, o bem defende e protege. Enquanto o mal recrimina, o bem busca os elementos benéficos para fortalecê-los. Enquanto o mal, muitas vezes, destrói, o bem busca construir. A luta do mal é sempre contra alguma coisa. Contra um ideal, contra uma pessoa, contra um determinado grupo. A luta do bem é sempre a favor de alguma coisa. Nunca contra. É a favor de um ideal. É a favor de uma determinada ideia. É a favor de um resultado, de um propósito. Por essa razão, quando nós estamos diante de conflitos, nós somos chamados a um nível de maturidade e de entendimento muito mais profundo. Porque, às vezes, tomados pelos impulsos de indignação, de raiva, que, às vezes, são justificáveis diante de atrocidades, diante de problemas que nós enxergamos com os nossos próprios olhos. A gente percebe a necessidade de agir, de interferir. Só que, na hora da gente agir, a gente acaba matando o doente, ao invés de socorrê-lo e auxiliá-lo. Ao invés da gente minimizar o conflito, a gente acaba tentando apagar a fogueira, lançando gasolina e querosene. A gente acaba se valendo das armas da agressão, da crítica destrutiva, na intenção de proteger alguma coisa, simplesmente perpetuando as situações de conflito. Por isso, a maturidade na hora de agirmos é muito importante. Que nós entendamos que a luta, entre aspas, do bem, é uma luta em favor da construção, em favor da união, em favor do progresso. Ela não é uma luta para destruir as coisas. Ela, muitas vezes, nos pede o embate, que será sempre no campo das ideias, da proposição, mas nunca contra a criatura, nunca contra a pessoa. Por quê? Porque nós sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos num processo de evolução. E a pessoa que se equivoca hoje, mais tarde, ela vai se endireitar. Não tenhamos dúvida com relação a isso. Não aconteceu com a gente? Vamos olhar. Muitas vezes a gente não se equivocou em relação a determinado tema, nos equivocamos em relação a uma atitude, e mais tarde a gente não volta atrás, não corrige isso. Por que acreditar que com as outras pessoas vai ser diferente? Porque elas estão em outro campo de ação, ou têm posições mais importantes, mais notórias? De um ponto de vista do progresso, isso é secundário. O fato é que as pessoas melhoram. E lá na frente, essa pessoa que melhorar, ela vai olhar para aquela interação que nós tivemos, como sendo algo que contribuiu para a melhora dela, ou simplesmente a gente jogou mais casca de banana, deixamos umas pedrinhas ali para escorregar, jogamos pedra no sentido de criticar. Como é que foi a nossa postura? Será que essa postura é uma postura que cooperou com o bem? Ou simplesmente, na boa intenção, às vezes com uma boa vontade, se valeu das mesmas armas do mal para promover o bem? Nesse sentido, nós precisamos lembrar que o bem pede, sobretudo, união. União, que não é a gente compartilhar das mesmas ideias que a outra pessoa. Não é a gente pensar da mesma forma. É possível união de diferentes, inclusive, é quando a diferença se une que os melhores resultados surgem. Se a gente pensar, por exemplo, numa cirurgia, dentro de um centro cirúrgico, nós temos ali só os cirurgiões cardíacos. É assim que uma cirurgia bem-sucedida é feita? Você pega seis cirurgiões cardíacos, bota todos eles dentro daquela sala, e eles realizam a cirurgia? Não. Você precisa do anestesista, precisa do instrumentador, precisa do enfermeiro, precisa da pessoa que vai suturar os cortes, nós precisamos de pessoas que estão monitorando equipamentos, nós precisamos da pessoa que está lá fora cuidando do ar-condicionado, da pessoa que fez a limpeza, nós precisamos de pessoas com diferentes expertise, com diferentes visões, com diferentes responsabilidades, mas o trabalho delas se une para que aquela cirurgia seja bem feita. apenas um exemplo para que a gente tire da cabeça essa ilusão de que no processo de união a gente vai encontrar o resultado que são pessoas iguais. Não. A união pede o respeito pelo próximo, pede o endereçamento de questões com a devida serenidade, maturidade, pede às vezes que a gente ceda um pouquinho em prol de algo melhor. Todos esses elementos estão presentes na união. Quando a gente pensa nesse processo de amadurecimento da humanidade, lembremos que nem todas as pessoas estão no mesmo nível de evolução. Têm o mesmo nível de consciência. E como é que a gente imaginaria, por exemplo, um professor de uma alta cátedra, PHD numa universidade, de repente batendo boca com uma criança do jardim da infância, discutindo com ela porque ela pisou no pé dele ou porque derramou o sorvete. Se a gente visse uma cena dessa, qual a impressão que a gente teria? Talvez a impressão um pouco desqualificativa se aquela pessoa que estava na cátedra realmente tinha maturidade, porque do outro lado tem uma criança. Acontece que nós aprendemos que somos espíritos imortais. E muitas vezes, em corpos da mesma idade, nós temos um grande desnível do nível de consciência. Às vezes a gente pode ter duas pessoas que estão com 45 anos de idade, mas que uma tem uma consciência ainda infantil, não no sentido pejorativo, mas numa consciência que está se desenvolvendo. E a outra, pela experiência, já tem mais maturidade. É justo que uma cobre da outra que se comporte de uma maneira que ela levou muito tempo para aprender? Obviamente que não. Então, busquemos entender que os conflitos precisam, sim, de endereçamento, de ação. Mas essa ação nunca pode ser com as mesmas armas do mal e ela precisa compreender que união não significa igualdade de identidade e muito menos união dos mesmos níveis de consciência. Para que a nossa ação possa ser efetiva, para que a gente cumpra o nosso papel colaborando com uma sociedade melhor e que seja possível vencermos esses conflitos que existem na atualidade nas mais diversas esferas com uma proposta efetiva em favor do bem. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta que Paulo endereça aos Coríntios capítulo 1 versículo 11 e nos diz Vós colaborareis para tanto mediante a vossa prece assim a graça que obteremos pela intercessão de muitas pessoas suscitará a ação de graça de muitos em nosso favor. Emmanuel intitula o seu comentário Círculos Intercessórios O mal empreende o ataque O bem organiza a defesa O primeiro movimenta a agressão estabelece o terror espalha ruínas O segundo mobiliza o direito cria energias novas eleva sentimentos e consciências Os povos pacíficos da atualidade encontram problemas de solução imediata cuja equação requer ânimo sadio. Como interpretar o assédio da força? Como receber as novas modalidades de tirania? O ataque do mal vem à sombra da noite O golpe traiçoeiro não espera declarações diplomáticas nem a invasão generalizada obedece a protocolos políticos Muitas nações mantiveram-se à margem dos grandes conflitos guardando a neutralidade e as tradições do direito internacional nem por isso todavia tornaram-se respeitadas A onda de barbarismo envolve países coletividades continentes É necessário que o bem organize a defesa Muita gente pergunta combater por quê? Estamos com Jesus que ensinou o bem e a paz Entretanto é indispensável não esquecer que existem padrões de pacifismo e padrões de passividade O mestre é o príncipe da paz Contudo é imprescindível raciocinar quanto ao que seria o cristianismo se Jesus houvesse entrado em acordo com os fariseus do templo A batalha do Calvário iniciou o movimento de defesa do evangelho Continuaram então as batalhas cristãs desde os circos romanos até os campos sangrentos da atualidade Eis que o Brasil generoso e pacífico foi convocado às lutas de defesa Nesta hora grave recordemos a exortação confiante de Paulo fundemos círculos intercessórios para a cooperação ativa junto às vanguardas vigilantes Organizemos ligas de oração nos templos nas instituições e nos lares compadecendo espiritualmente no esforço defensivo auxiliando também nós no valoroso combate do bem Uma atualíssima página de Emmanuel nos lembrando que é preciso agir mas a forma de agir no bem ela é distinta E o desafio para hoje para que coloquemos em prática a reflexão é agir no bem E se tivermos impedidos de realizar qualquer ação exterior lembremos-nos que a oração a vibração equilibrada e positiva o vínculo com a esperança são também de fundamental importância para que nós possamos como pessoas coletividades famílias indivíduos sociedade vencermos os conflitos da atualidade e caminharmos na direção do bem a que estamos todos destinados Que tenhamos todos uma excelente manhã ou uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio um grande abraço e até lá um grande abraço e até lá Obrigado.